Fala galerinha do YouTube, estamos aqui fazendo mais um vídeo para vocês, pessoal nosso vídeo de hoje é como sempre agradecendo a todos vocês que participam nós contando, ver vocês aprendendo, ver vocês evoluindo, ver esse crescimento exponencial de vocês aí, hoje decidi postar tudo que tinha aí que me mandaram no final de semana, no final de semana nem mexi em Instagram, nem mexi em nada, então tinha bastante conteúdo para postar, decidi postar tudo, tem bastante coisa, dá para a gente abordar aí muito tema, muita ideia e isso daí às vezes surpreende algumas pessoas né, eu estava conversando há um tempo atrás com um casal de amigos e eles acompanham o nosso canal, são amigos meus, pessoas que, da nossa convivência eles acompanham o canal, Instagram e tal, foi entrando aí, foi vendo as nossas coisas e acompanha e ela falou assim, Thiago, de onde que você arruma a ideia para tanto tema durante tantos anos e tantos vídeos que tem aí eu falei assim, 90% é o próprio conteúdo dos alunos, os alunos eles têm as experiências deles, eles fazem as coisas e mandam para a gente e aquilo ali se torna uma aula né, em cima do tema do que o aluno fez ali, por exemplo aqui ó é, a gente tem aqui ó, diversos temas aqui para várias aulas, cada conteúdo desse aqui é um tema para uma aula, entendeu aí você vai indo aí e vai tirando as ideias do que fazer, ó por exemplo, se a gente pegar esse cara aqui ó, olha o que ele está ensinando para a gente, olha o que ele está ensinando né ele conta aqui, que é nosso aluno né, mas passando só para agradecer antes o meu histórico, era só de loss, agora depois de fazer seu curso, parece um milagre dá só uma olhada, 14 é 1, ó, o segredo, ele está entregando o segredo, disciplina o que é disciplina? fazer sempre a mesma coisa, regrado, ok? estudar para saber o que está fazendo e praticar aquilo que estudou então ó, eu estudo, ponho aquilo, disciplina aquilo, pratico aquilo, ó, dentro de uma disciplina é meio que as três coisas necessárias para ele chegar ao sucesso dele aí eu poderia dar uma aula aqui sobre disciplina, sobre você continuar, sobre você ser regrado por quê? quando a gente está ganhando, acontece muito isso, eu recebo muita mensagem disso o aluno fala, Tiago, eu estou aqui ganhando, eu já fiz 10 ordens eu posso perder quantas? poxa, você ainda está se perguntando quanto que você pode descer? por que que você não para aqui? hum, ah, eu já perdi 5 ordens eu posso tentar mais? mas onde está o teu stop? ah, pô, minha regra era perder 3, mas eu já perdi 5, eu quero recuperar ah, então não está fazendo o teu stop ah, Tiago, o meu stop é ganhar 10 e se eu ganhar as 10, eu posso continuar? mas aí tu não tem stop porque se fosse perder, você não parou quando é para ganhar, você não para então você está indo com a sorte aí você está ganhando aí daqui a pouco você chegou em 11 aí você perdeu 2, foi 9 aí tu pensa, vou voltar para os 10, eu paro aí daqui a pouco já está em 8 ah, falta 2, eu vou tentar os 10 daqui a pouco já está em 5 aí tu fala, já estou na metade mesmo se perder, tanto fez, tanto faz é a hora que você chega no 0 estou mentindo você que passa por isso eu estou mentindo? não é assim que acontece? aí você pensa, ah, já perdi a metade mesmo vou para o tudo ou nada é a hora que você chega no 0 aí quando chega no 0 no outro dia você tenta aí você tenta voltar aos 10 aí você já está desanimado, está com medo aí daqui a pouco você já perdeu alguma coisa aí você já não vai ter mais coragem para chegar em 10 talvez tu vai ganhar só 3 ah, não vou fazer igual ontem, ontem eu devolvi tudo aí você vai demorar mais 3 dias para chegar nos 10 que você já tinha porque você vai de 3 em 3 vai ficar com medo você não vai ter mais a coragem de fazer os 10 você entendeu por quê? porque você não soube a hora de parar ó, está vendo como é que é? só isso aqui já dá uma aula e assim vai vamos pegar aqui, vamos pegar uma outra lição deixa eu até fechar aqui e voltar no início vamos lá, vamos pegando aí aleatoriamente, tá? vamos pegar aqui, vamos pegar essa última aqui o que ele diz aqui nessa última? essa primeira, né? que foi a última que eu postei no caso graças a Deus e os seus ensinamentos mais um dia positivo tenho fechado desde outubro de 2001 positivo todos os meses aqui eu entendo duas coisas ó, eu aprendo duas coisas com isso aqui se você faz uma interpretação desse texto ele fala que está desde outubro nós estamos em março então, ó, outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março seis meses, gente ó, ele tem seis meses esse cara aqui ele tomou uma porradinha que você está vendo? mas isso não abalou ele porque ele está trabalhando o quê? mensal ele deve ter uma meta diária meta semanal quinzenal mensal então, se ele fechou mil reais positivo no mês maravilha ele não está pensando que se ganhou uma ou se perdeu uma se a equiopt deu uma porrada nele todo dia eu recebo mensagem tchau, agora é só isso daqui eu joguei pra cima quando eu joguei pra cima a equiopt botou minha ordem lá em cima jogou minha ordem aqui pra baixo isso acontece comigo vocês vêm aqui gravando e tu vê em pô, se você olhar na semana isso acontece comigo várias vezes imagina o cara ali no dia a dia só ele horas e horas ali dentro da frente do computador vai passar muito por isso aí tem gente que se frustra não o cara que ele tem uma meta ele tomou uma porrada na semana eu recupero tomei outra porrada na quinzena eu recupero tomei outra porrada que achei o mês ok no outro mês eu recupero e assim vai aí o cara está aqui seis meses positivo vai dizer que esse cara aqui vai quebrar vai dizer que esse cara aqui vai esquecer olha a experiência que ele adquiriu cara em um dia na frente do gráfico tu aprende um milhão de coisas imagina seis meses positivo cabeça num lugar dinheiro entrando as contas em dia o que vai acontecendo? vai dando uma vida você vai se sentindo vivo diferente do cara que só quebra só toma porrada e assim vai ok? então vamos ver mais um pouquinho aqui o que esse outro aqui fala? ajudando muita gente botei na minha cabeça vendo os resultados dos outros e meu fracasso olha isso aqui se tu não aprender nada com isso meu irmão porra estou falando desculpa estou falando um grego olha isso aqui vendo os resultados dos outros e meu fracasso tem gente que quando vê os resultados positivos e olha para o fracasso dela sabe o que ele faz? ele deixa de seguir a gente no instagram mas não era mais fácil eu ver aquele resultado me motivar e eu mudar? não ele deixa de seguir ele deixa de ver ele deixa de acreditar ele começa a criticar mas não é para me ver o fracasso o meu fracasso e isso me provocar uma mudança? não eu prefiro não ver mais você entendeu o que eu estou querendo dizer? olha o que ele diz aqui se eles conseguem eu também conseguirei chego lá chegar lá no foco determinação obrigado pelas aulas aí ele bota aqui uma operaçãozinha deixa eu ver se dá para botar ela mais para cima aí ele diz que ela foi o infarto ela deu o in mas foi o infarto até dá para ver mais aqui porque foi bem imprensadinha mas a gente aprende uma lição tem gente que vê sucesso se afasta entendeu? é igual o invejoso o que o invejoso ele faz? poxa fulano trocou de carro não quero nem ver eu já vi isso eu vi uma vez a vizinha cara falando eu morava em uma casa e essa casa era bem do lado tinha alguns vizinhos era bem dava para você ouvir praticamente né aí a minha garagem quando eu fui guardar meu carro eu tinha um carro aí eu fui botei aquele carro para fora deixei ele do lado de fora minha garagem cabia um carro só nessa época tinha só uma vaga e onde eu morava na época né e eu recebi o meu outro carro meu outro carro estava chegando eu tinha comprado um outro carro não tinha vendido ele para não ficar sem carro aí depois eu fiquei com um tempo com os dois eu acho que uns dois meses eu vendi o outro e aí a vizinha falou assim é marido a gente vai continuar com o nosso carrinho mesmo porque você não tem dinheiro para trocar de carro só porque ela viu o meu outro carro e ela nem viu chegar eu ainda falei para o rapaz não entrega aqui na porta não da segona da segona da segona da prancha né eu falei desce ele lá na praça lá na esquina desce lá que daqui a pouco eu só vou lá você me dá a pasta de documentos e me dá a chave beleza o cara beleza depois ele chegou e Thiago estou descendo o carro aqui já pode vir aí eu fui peguei um Uber que era um pouquinho longe né aí eu fui dava mais ou menos sei lá cinco minutinhos de carro aí eu peguei o Uber fui lá na praça na entrada do bairro o cara tinha deixado de carregar do carro eu vi o carro para casa aí quando eu chego eu ia dar a vizinha é marido você não tem dinheiro para trocar de carro então tu vê que as pessoas elas são assim né o dia a dia a gente vive muito isso e esse amigo aqui ele fala que ao ver isso isso motivou ele a mudar não assim é entregar e ficar num canto invejando os outros pô tu não aprende uma coisa com isso eu não poderia pegar tudo isso aqui e fazer uma interpretação mas não vou poder não tá que tem muita coisa aqui tem coisa aqui que são fantásticas são verdadeiras aulas tá eu vou olhar uma ou outra tem muita coisa tem muita tá muita coisa eu lembro de uma aqui que eu queria embasar nossa aula em cima dele só para a gente não ficar porque é muito conteúdo é muita coisa boa tudo isso aqui dá para a gente pegar e é aula é aula é aula é vídeo é vídeo é vídeo olha isso aqui quando você está com a cabeça no lugar as coisas fluem melhor que Deus continue abençoando você continue abençoando a sua família olha eu já querendo pegar para mim é para todo mundo e as famílias de quem te seguem com anseio de uma vida digna cara isso aqui para mim é fantástico é fantástico tem cara é muita coisa não dá para a gente é pegar é pegar tudo aqui e botar num vídeo só tudo aqui vão ser temas de aulas tá bom agora o pessoal entende de onde que vem os temas de tantas aulas que a gente traz aí para vocês é eu queria achar uma aqui que eu tinha eu tinha falei poxa eu vou pegar isso aqui eu vou botar vou fazer uma aula em cima disso hum cadê eu tinha uma tarra bem legal que eu queria hum não sei se é esse amigo aqui esse amigo Moçambique ó tu viu a galera de Moçambique ele é arrebentando a gente tem muito aluno em Moçambique estão aí arrebentando estão conquistando estão chegando lá eu não lembro qual que eu queria usar aqui de de exemplo que ele fala deixa eu ver se é esse aqui ele fala hum esse negócio eu falei não é esse aqui não esqueci mesmo perdi deve ser um desses que eu pulei aqui rápido tinha um teminha que era bem bacana coloquei o voluminho não é esse eu não acreditava como isso é possível é deixa eu ver tem um aqui deixa eu ver se eu acho cadê me permitam gente só pra pra gente fluir aqui bem acho que é esse aqui esse esse aqui esse é o mesmo da disciplina que eu comentei aqui 14 a 1 olha só isso aqui eu comentei 14 a 1 mas ninguém vai acreditar que é de verdade eu já tinha até lido esse print ninguém vai acreditar que é de verdade mas mostro mesmo assim porque tenho orgulho dos meus alunos a gente pega o negócio desse aqui posta eu até deixei aparecer o rostinho dele da família até peço desculpa não sei se se ele não gostaria porque um resultado desse aqui quando a gente posta o pessoal diz que é mentira porque a gente vive num mundo que é onde tudo é mentira a gente vê mentira pra tudo quanto é lado eu também desconfio eu percebo muita coisa não é só você né eu também sou assim prova disso essa semana eu fui resolver um negócio que de uma propriedade e tal e eu tava conversando com um casal na hora eu percebi uma mentira falei isso aqui estão falando é mentira mas pode ser verdade pode mas eu achei que era mentira porque você vive num mundo que é tanta mentira tanta coisa que não dá pra você acreditar em nada você pode falar assim ah o Thiago pediu pro sogro dele sei lá meu sogro é claro também ah o Thiago pediu pro sogro dele vir aqui e mandar uma mensagem pra ele com esse print ah o Thiago foi lá no canal de outra pessoa e roubou o print de outro você pode pensar milhares de coisas por isso que é bom as pessoas quando elas comentam aqui vai ter gente que vai comentar coisa boa tem gente que vai comentar coisa alguma você vai estar vendo aí um comentário vai ter gente que quer brigar comigo aqui você vai ver isso aí tem um cara que ele fez nosso curso por exemplo tá vou dar um exemplo ele fez nosso curso começou a se envolver com outras misturas outras metodologias começou a falar muita besteira começou a não dar valor ao conteúdo assistiu assistiu beleza viu mas só que lá tá escrito que tem um limite tem um bom uso do curso um bom uso do material se você pegar o material você postar em outros lugares você vai ser excluído e foi o que aconteceu com ele ele vinha pro canal vinha pro youtube falar besteira vinha pro estado e não falava besteira vai não sei onde fala besteira todo lugar fala besteira ameaçando criticando falei cara simples assim você tá fora do curso já não viu já não aprendeu já não entendeu já não entendeu já não tá criticando já não tá isso e isso já não tá questionando você tá fora você não merece estar no nosso meio simples assim aí vai vir aqui e vai escrever e não sei o que não sei o que mas você vê tanta gente escrevendo coisa boa essa é a nossa intenção que você veja aqui tudo com transparência ó você vai chegar aqui você vai ver os comentários o pessoal vai tá aí eu tchau fiz gostei entendi é assim também tô indo com paciência eu tô conseguindo e assim vai tem gente que vai falar besteira tem tem gente que vai falar coisa boa tem mas aí você conhece a pessoa com quem você tá lidando ok é muita gente que tá tentando que tá indo que tá devagar que tá chegando e também você vai ver muita gente que não tá indo pra lugar nenhum só reclama reclama não tá aí ok então pra você conhecer um pouquinho você ter uma ideia do que a gente faz essa pessoa tá aí como diversos aqui eu comentando 10 a 1 tão fazendo só que as pessoas não lidam disso porque realmente você vê propagandas a gente vê coisas aí que de fato quando você vai entrar no conteúdo numerado daquilo eu tento trabalhar pra que o nosso conteúdo seja o mais real próximo do que o resultado que a gente mostra aqui dos nossos alunos ok vamos achar aqui tá lateralizado ó lateralizado vem aqui lateralizou tá fazendo a lateralização não só essa lateralização o fundo dela é aqui ó você vê que as sombras estão vindo aqui então em qualquer momento ela vai descer aqui e aqui ela vai voltar e aqui um topo ou aqui um topo vamos tentar achar um que seja bem clarinho pegar dedinho isso aqui euro vamos ver se dá pra gente já entrar aqui e arrebentar deixa carregar ó lateralizado também será que tá tudo euro lateralizado? eu não vou perder tempo não quero já partir pra gente arregaçar ó ainda em euro essa aqui desceu ó veio buscar aqui embaixo no limite da sombra já tá subindo eu acho que euro tá tudo ruim não vou tentar euro não vou sair de euro vou ver o que tem mais que eu não vou perder tempo não você tem horas rápidas ó vou pegar aqui vou tentar aqui e aqui ainda tem uma, duas, três tem quatro nessas quatro eu vou tentar fechar alguma coisa vamos lá ó aqui subiu deixou um barulho lá em cima e cadê? eu quero ver se dá ou não dá mais não dá mais tempo vamos esperar a próxima aí olha cadê o nexo disso gente? tu não viu um nexo nisso ó ó porra subiu subiu pra onde? tá indo fazer o que? não tem nada não tem nada subiu desenfreado eu vou ter que fazer uma jogada aqui de tempo gráfico pra me achar um suporte ou resistência disso aqui vou vir tá no meu não tá? vou vir no 15 minutos só pra me tentar encontrar aqui um suporte resistência mais fácil ó nem de 15 minutos tem ó ó não tem nem de 15 minutos eu tenho uma base pra isso deixa eu ver deixa eu botar uma linha aqui só pra me ver tem que buscar uma coisa por aqui deixa eu voltar aqui ó não até lá já rompeu tudo vou tirar isso aqui vou voltar pra um minuto não consegui vou vou em uma hora e se em uma hora eu acho o porquê disso tô em uma hora cara nem em uma hora a gente acha o motivo disso gráfico de uma hora ó tô vindo mesmo só pra gente mostrar que não tem não tem não tem não tem não tem vamos ter que voltar ela aqui pro início tá subindo desenfreada deixa eu ver não usar aqui nada se rompeu aqui tá descendo então se ela tá descendo vamos tentar pegar uma correção dela até o fundo anterior mas o fundo anterior tá longe pra burro vamos ver se ela engole pelo menos engolfa essa vela vamos lá vamos lá GBP pá 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 vamos tentar vamos tirar aí ó tirando aí de pedra e o que que ela vai fazer pra engolfar e corrigir pelo menos até o topo anterior que se torna fundo deixou uma sombra de vela maravilha deu trabalho pra achar alguma coisa aqui ó essa aqui é uma ordem que eu eu e o Thiago se eu tô numa sequência de acerto boa se eu tô com gráficos bons eu não entraria eu tô começando aqui agora a primeira operação daqui do vídeo da gravação dá tempo da gente pegar ainda brincar um pouquinho tá mas não vou ser muito longo é coisa rápida fez um preenchimento aqui desceu chegou ali vão ser essas quatro esses quatro pares que a gente analisou ali e tentar extrair alguma coisa no máximo desses quatro aí tentando tirar uma uma lição um proveito disso né aqui gente o que que eu fiz como eu não estou achando um movimento de reversão aqui em cima um topo tal pra fazer eu tô pegando essa correção acreditando que que esse movimento que saiu daqui ele rompeu aqui olha o tamanho do movimento ele está fazendo uma correção essa correção desceu fez uma sombra eu peguei o que ela recolheu eu peguei um preenchimento dessa sombra acreditando que a reversão dele certa ideal a correção dele seria vindo até aqui mais ou menos o ponto de partida dele ou então a metade disso daqui pra essa arrancada que ele deu aqui tentar pelo menos um engolfo dessa vela toda aqui e foi o que a gente aplicou de ordem ok tentando extrair alguma coisa aí pra vocês depois do gpp com jpi fugindo de euro que a gente já viu isso aqui com o primeiro vamos pegar o gpp com o usd vamos ver como que ele está se também está assim desordenado deixa ele abrir aqui ele está chegando já no fundo no que é um topo anterior ó aqui dá pra gente fazer alguma coisa no máximo que ele conseguir entrar aqui ó isso maravilha decimar decimais entrei entrei o mesmo a mesma operação da anterior só que lá ele estava a caminho de um topo anterior aqui ele já chegou no topo anterior eu joguei a reversão a mesma análise só que em uma eu estou indo e outra eu estou voltando ok vamos torcer para que dê ela deu uma positividade boa que ela deu uma arrancada legal para a nossa ordem conseguir fluir eu vou aproximar mais aqui para vocês ver ó estamos bem colocados mas não significa olha o tamanho disso aqui olha isso aqui ela pode descer e vir aqui embaixo só que a gente ainda está ali ainda no pontinho de análise bom tá estamos em um pontinho de análise bom entrada bacana vamos tentar extrair alguma coisa disso daí ok o gráfico ele sempre vai ter algo a ensinar para a gente todo print de aluno tem algo a ensinar toda operação tem algo a ensinar todo dia o gráfico tem algo a ensinar basta você querer aprender ok basta você estar disposto a aprender eu expliquei a análise antes de fazer não foi? daqui eu mesmo da outra então não tem muito o que mostrar né já foi explicado a análise depois que a ordem acontece gente é muito fácil qualquer mentor ele criticar ele apontar o erro ele dizer que não entraria ele dizer que entraria ele dizer que faria assim que fazeria a saída é muito fácil depois que a ordem aconteceu antes da ordem acontecer quando a ordem está fluindo ali ou antes da ordem de fato fazer o movimento dela aí que é a análise verdadeira né essa é a análise que eu gosto de fazer ou a gente ainda consegue pegar agora saindo do S saindo do GBP e indo para o SD com JPY vamos ver o que tem aqui também aí o SD com JPY vamos ver lateralizado bem feio não me atraiu não deixa eu puxar ele está fechando está meio que fazendo uma flâmbula né está querendo fazer aqui a bandeira flâmbula não é a bandeira é a flâmbula mesmo fechando um triângulo e o cabo aqui da bandeira vamos olhar não aqui ele subiu eu já ia sair dele eu ia sair dele porque ele não estava chegando nem em cima nem embaixo aqui agora vai fazer uma bandeira né está saindo de flâmbula para a bandeira rompeu aqui está rompendo a flâmbula se a gente fosse fazer fazer uma flâmbula chegar aqui não está não está não está não estou confiante não gente vamos tentar ir no outro a gente volta aqui pega ele na próxima se não conseguir pegar no outro aqui que ainda tem mais um o último aqui para um minuto vamos tentar qual está pior hein qual está pior não estou conseguindo identificar o pior gente aqui ele está segurando aqui mas também pode vir aqui se ele entrar aqui dá para pegar ele aqui embaixo aí eu jogo ele de tendência para preencher ele segura aqui se eu jogar ele para cima ele pode segurar aqui que ele está tentando ele está aqui se eu pegar ele lá em cima eu jogo ele para baixo sobe mais um pouquinho mais um pouquinho vai mais um pouquinho isso ai já tentei lá em cima ele ainda me deu uma descidinha deixando uma sombra é isso ou nada é isso ou nada é isso ou nada tentar pegar ele aqui na lateralização ele está indo buscar um ponto mais assim ali para a gente fechar a saideira ver se ele der uma descida ele está na briga aqui se ele pegasse minha ordem aqui estava bom porque eu teria aberto ele embaixo e qualquer coisa que ele descesse abaixo isso aqui mas ele pode ter ficou a chance do preenchimento esse que é o problema vamos torcer para que ele venha ter subido ali com a sombra e agora ele dispensa que ele tenha trocado ali na regiãozinha dele e agora ele dispensa tudo na hora de eu acordar as meninas tem aqui 5 minutinhos ainda se não der certo se eu perder essa aqui eu tento entrar na outra e fazer uma recuperação em 5 minutos bem rapidinho mas eu acho que vai dar bom 5 minutinhos eu ainda tenho para a gente fechar esse aqui pronto ordem executada não vou nem voltar aqui se não fica tentado vou dar vontade de entrar gente segue a gente no instagram que o objetivo de tudo isso aqui é mudar vocês tá tudo isso aqui é motivo de mudar então o nosso nossa intenção com esse vídeo aqui é mostrar para vocês que tem chance tem jeito tá que o nosso curso ele pode oferecer para vocês uma mudança mudança de vida mudança de pensamento quem quer tem gente que não tem gente que é boa tem gente que já chega para reclamar tá tão eu não sei se ele é bobo ou se ele é ferido e arrasta a corrente eu sou o tipo de cara você me machucou agora daqui a 10 minutos eu não lembro mais eu brigo eu exploro daqui a 10 por que que eu briguei? eu guardo eu tento não guardar mágoa já conheço pessoas que vão arrastando que vai guardando então vai então por isso as vezes eu até me machuco mais de uma vez por eu não levar a mágoa mas em compensação eu não arrasto corrente então tem gente que provavelmente já me machuquei já me feri nenhum curso preste nenhum professor preste não sei o que ok mas se eu fosse botar em consideração isso eu diria que nenhum aluno presta porque tem tantos que não prestam só que de contrapartida tem tantos que prestam carinhosos respeitosos pessoas que pô Tiago a minha família é grata a você a minha família mudou de vida graças a você e assim vai então isso nos motiva a continuar ah Tiago é uma propaganda de você hoje não eu aprendi que antes de ser interesseiro a gente tem que ser interessante então a gente mostra o que a gente consegue fazer para que você crie um interesse não que a gente seja interesseiro depois mas antes de ser interesseiro tem que ser interessante eu vi isso e gravei uma amiga contou ela tem até um um canal de viagem eu tive com ela foi que dia mesmo não foi foi deve ter não tem nenhuma semana deve ter uns 3, 4 dias que a minha esposa foi na casa dela e ela contou ela contou essa frase para a gente mais um ano atrás ou um ano atrás mais ou menos e isso ficou gravado eu peguei isso para mim vou usar isso sempre na minha vida e uso isso no meu dia a dia esse conceito mas entenderam gente acredito que sim acredito que essa motivação esse gás ele possa provocar algo em você nosso whatsapp gente como sempre está aqui ah tchau quero participar quero ver teu curso quero fazer teu curso entre em contato a gente tem sempre condições especiais estamos com condição que é a condição de pré de relançamento do nosso site eu estou com dor de cabeça sobre isso não aguento mais falar sobre isso até desanima de gravar e ter que falar sobre isso porque estamos fazendo a mudança do nosso site já foi pago já estou aguardando e falta um negócio e falta outro e nunca está do jeito que eu quero e isso me deixa já constrangido porque eu sou um cara que eu gosto de ter o controle das coisas parece que eu não estou tendo o controle das coisas então entre em contato quero participar do teu curso quero estar aí quero ver quero aprender entra em contato porque a gente tem condições especiais ah Thiago eu quero quero um desconto quero parcelar quero cartão entra em contato se você ficar só olhando você vai ficar só olhando não vai adiantar nada pô não quer mudar eu não consigo entender como é que você não tem coragem de mudar eu não aguentaria ficar aí um ano dois anos quebrando cabeça tentando eu não aguentaria eu fiquei um ano estudando bolsa de valores um ano frequentando palestras mas eu estava empregado eu estava ali fazendo as minhas coisas foi um ano para me empreender um ano me dedicando e tem gente que liga para mim Thiago eu estou aqui sem dinheiro minha casa está assim não sei o que e na frente do computador esperando cair do céu eu não aguentaria isso e perdendo pô pior ainda o cara mandou mensagem para o Thiago eu estou perdendo minha reserva de emergência já foi embora mais de 30 mil perdido aí esse ano nós temos 3 meses do ano cara estou indo para o 4º mês nem 3 meses fechados janeiro, fevereiro agora vai fechar março o cara perdeu mais de 30 mil de reserva de emergência e acha normal acha normal daqui a pouco não tem mais cara botasse esses 30 mil aí na na renda fixa qualquer renda fixa ele estaria tirando pelo menos 300, 400 contos no mês livre se ele fosse botar esses 30 mil vamos supor que ele fizesse 3 mil livres no ano em renda fixa dividisse isso aí nos 12 meses ok faria até mais dá para fazer uns 4 mil dependendo quase 4 mil do investimento que ele pegar ele teria pelo menos 300, 400 contos no mês de renda extra mas não como se fosse 200 e pouquinho joguei um pouco quase ele teria livre só que acha normal perder perder e que fim vai dar e quando vai acabar isso acha normal quando não tiver pedindo esmola então vamos acordar para a vida não vamos deixar chegar no prejuízo para despertar estudar fazer nossa metodologia ou qualquer outra que seja mas eu estou falando eu posso garantir pela minha não posso garantir pela dos outros os resultados que eu mostro todos que são de meus alunos que estudaram a minha metodologia estou aqui apareceu aqui mandando um áudio isso foi eu aprendeu comigo ok desejo a todos vocês sucesso um abraço fiquem com Deus qualquer dúvida me chama no whatsapp que a gente vai conversando ah Tiago te chamei você não conseguiu responder chama de novo pô Tiago te mandei mensagem aí fala comigo mas não vem me xingando não que eu já nem respondo fala comigo direitinho pô Tiago te mandei mensagem que eu não consegui me responder tem como tu me ajudar nisso tem muita mensagem se perde no meio do caminho minha mãe outro dia minha mãe brigou com minha mãe Tiago te mandei mensagem que tu não me respondeu falei mãe estava com tanta coisa que eu acabei esquecendo minha mãe falou comigo estava dirigindo daqui a pouco cheguei em casa e falei com minha mãe aí saí botei o carro na garagem saí da garagem já fui fazer uma coisa quando fui ver já era 4 horas da tarde minha mãe ainda não vai me responder não então minha mãe teve que me lembrar imagina tá bom então um abraço fique com Deus a gente se vê no nosso próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri